Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Vamos tirar cartas raras Porque é Natal e eu desejo pra você De Portugal, do Brasil Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Estados Unidos, aonde você estiver Porque eu sou legal, eu gosto de você Os inscritos merecem E vamos lá, vamos lá tirar Abrindo aqui pra vocês Olha aqui, nossa, Articuno Shine Olha todas as, olha o Greninja também Nossa, eu não acredito Nossa Um Feliz Natal pra você e pra sua família Hoje vocês vão comemorar O que importa é isso, é família É o que tá faltando ultimamente Família é você amar seus pais, seus irmãos Não importa de onde você seja Não importa também a sua religião O Natal é muito importante, é muito bonito Pra gente juntar a família Tá, né Importante a gente não só lembrar do Papai Noel Porque aqui não tem Palo Norte, né Mas também de Deus também O que importa é isso, mais do que tudo Você sabe que o Pokémon Ele também ensina pro seu filho Pra você mesmo, o inglês também Matemática, estratégia E é muito bom pra família também Mas é claro, a gente depende também da sorte E também eu investi nisso daqui É isso mesmo, eu não ganhei Eu comprei pra fazer um vídeo pra vocês divertido também E essas aqui são Elite Training Box Uma eu já abri Mas eu não peguei as cartas que estão aqui dentro Não se fabrica mais Tá, gente Então não se fabrica mais São cartas épicas Abrindo aqui pra vocês Elite Training Box Ah, aqui Primeira coisa que vem Vem isso daqui, gente Ó Vem uma tabelinha Isso é que é legal Essas Elite Training Box Elas mostram a coleção inteira Tá, inteira Todas as cartas aqui E olha só que doido Ó Aqui ó Tem o Charizard Tá, Shine Que eu consegui Ó que legal ele aqui Foi uma sorte muito grande Tem aqui o O Ho-Ho Shine O Restaurant Shine Olha aqui Nossa Articuno Shine Olha todas essas Olha o Greninja também Nossa Decidueye Esse Pokémon Eu adoro ele Porque ele é grama e fantasma Ele é muito bonito Olha que legal Olha o Mewtwo Shine Eu queria tanto o Mewtwo Shine Tem tantos Shines legais aqui Épicos Olha essa parte aqui Que eu não tenho Nossa Imagina o Banette Shine Nossa Espion Shine Olha Nossa eu não tenho Olha o Dark Imagina o Darkrai Shine Nossa Darkrai Shine Olha Olha Gardevoir Shine Olha que linda Todos esses Todos Todos Até Olha a Cintia Cara Olha que louco A Cintia tá bem louco também Então esse daqui Eles vêm aqui pra você Eu não tenho todos Óbvio que não tenho todos Eu não sou um cara Que quer completar a coleção Os que eu mais quero Eu quero ter Mas eu não sou aquele cara Que quer completar Ter milhões de cartas Eu sou um colecionador normal Eu acho Caiu aqui Obrigado Por me ajudar Fica aqui no cantinho É o meu signo Gente O meu signo É gêmeos Essa é a Elite Trainer Box Você abre aqui Olha o que tem aqui Vamos ver Aham Os boxes aqui Vamos tirar Tirar tudo Vem Aqui Olha que separador De cartas Vem o código Vou colocar esse código No meu Facebook E vou colocar os códigos Também Das cartas de hoje No Facebook Olha Os dados contadores Olha que lindo Cara Muito legal Quando você for jogar Ah mas eu não sei jogar Capitão O que eu faço pra jogar Fica tranquilo Eu já fiz um vídeo Ensinando o básico Tá no meu No meu canal Mas eu vou fazer um outro Tá Pro Réveillon Um vídeo bem da hora Tá Vou ensinar vocês Tem um online também Quer jogar um online Os códigos servem pro online Tá Na descrição Tudo tá na minha descrição Tá Olha Todas isso de energia Tudo energia Vem isso aqui Nossa Quem precisa de energia Eles mandam tudo Então vem um monte de energia Nossa Gente Olha Que bonito Que vem isso Meu Deus Eu não consigo abrir Aqui abri Olha essa carta Que bonita Olha Tipo um vitral De igreja Nossa Que lindo Cara Olha que perfeição Perfeição Nossa É meu Agora vamos ver o que tem aqui Mas Legal que essa caixa Vai dar pra guardar as coisas Agora Olha o que vem aqui Ah Olha que legal Tag team Olha só Bem feito pra caramba Olha quando tá envenenado Na hora de você batalhar Olha o disquinho Que louco Quando tá queimado Olha que legal Gostei Ah isso é bom gente Sleeves É o que protege Isso é bom Olha só Nossa Vem bastante É foi caro Essas boxes aí Pelo menos vem isso aqui Isso vai me ajudar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Nossa Eles são gordos Cara Ó Que da hora Vou pegar da outra box E vou pegar já Esse aqui bonito Vai ser de presente Pra minha mulher Obrigada Ela tá aqui vendo O vídeo hoje gente Então Aqui Já tem um outro sleeve Então Vamos pegar Isso aqui Você Sempre tem que lutar Pelos seus sonhos Pessoal Sempre Então vocês tem que trabalhar Eu trabalho Bastante Nada Vem De graça Pessoal Tá bom Nada Vou ficar assim Nada vem de graça Na vida E se você É É Criança Adolescente Não tá trabalhando ainda Lembra Lembre-se Tira notas altas Que o papai A mamãe vai ajudar Vocês a comprarem Esses presentes Tá Uma criança inteligente Ganha presente Vamos começar com o meu tio Vamos lá Nossa Eu nunca Nunca abri um pacote É Tão Caramba Ele é gordo Esse pacote Nossa Caramba Vem muita carta aqui Vamos lá Ekans Voltorb Pikachu Pikachu Maravilhoso Vai ficar pros inscritos Também Nossa Eu peguei o Shine Já De primeira Nossa Eu não acredito Nossa 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Yes Yes Isso É que é Natal Meu Deus Isso é Natal Alegria do Natal É na primeira Na primeira Peraí 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 Na primeira Meu Deus do céu Eu não acredito Eu não acredito que eu diria isso Meu Deus do céu Peraí 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 Olha aqui Oranguru Que é um orangutango Né É uma É um simples orangutango Rosa Shiny rosa Lindo Mas Nossa Eu tô Com calor Gente Olha a camisa de Portugal Viu gente Por quê? Porque eu amo Portugal E eu vou pra Portugal Em 2020 Eu vou pra Portugal Vou sim Vou conhecer os escritos de Portugal Ainda não tá nada certo Mas Eu quero ir Per Fe São Você não sabe qual que é né Você não tem noção né Não Eu soube que é arco isso É É É a per Fe São Trezentos de vida Óbvio Você usa todas as cores Trinity Born Olha aí Nossa Lindo né Lindo né amor Perfeito Só não é mais perfeito que você Perfeito aqui Vai ficar aqui Esse aqui ó Pra vocês Tá Vai lá se divertir Os outros eu vou colocar no meu Facebook Eu quero que vocês sejam meus amigos no Facebook Entra no grupo Entra na página do Facebook também Tá tudo na descrição Gente Para um tempinho Pra olhar a descrição Tudo na descrição Tudo Vamos lá Coffin Acans Cubone Magcarp Geodude Clefairy Ó Reverse Foil E um Vaporeon Foil Aqui É Caramba É bem É bem Nossa Bem lacrado mesmo Vamos lá Clefairy Clefairy Slowpoke Take a chill Charmander Charmander é maravilhoso Voltorb Gabi Amor Eu não sei o que eu faço Eu não sei quem que é Eu não tenho RORROR de novo É o RORROR de novo Nossa Que lindo Eu não acredito Aê Wigley Tuff Olha que linda Wigley Tuff Nossa Eu tô Tô abençoado Nesses boxes Nesse 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 dia Olha que lindo Eu não acredito Que lindo Olha o RORROR Se eu Se eu fizer um encontro Em Portugal Esse RORROR Vai pra Portugal Decidi Pra eu sortear em Portugal Decidi Tô feliz Decidi Vai ser muito longo Então acho que eu vou ter que Você vai fazer Você vai colocando Tá Vamos lá Aí você me dá E eu coloco aqui na frente Vamos lá Pássaros Vamos lá Pássaros Amo vocês Vamos lá Caramba É difícil É bem lacrado mesmo Aê Nossa Estava difícil demais Pra abrir Vamos lá Charmander Slowpoke Psyduck Get Flurry Mindcar Brock Golem Ah Esse não foi bom Não foi bom Ah Esse Brock Esse é bom Não foi bom Esse Foi legal Mas não foi bom Charizard Vamos lá Isso é bom Não é qualquer um Que Não é qualquer um Aqui é Flurry Eevee Akins Paras de vir pra mim Caterpie Caterpie Ai o Mew Muito bonito O Mew é bonito demais Vamos lá Ai Vai Mew Charmander Charmander I Ferry Psyduck Psy Magical Black Carp Stereo Joe tem um lindo Reverse Foil E Akflable Não vai estragar meu Natal Akflable Aparece Me too Aparece Caramba Eu nunca abri boosters assim Tão pesados Nunca Nunca É muito pesado Coffin Stereo Akins Caterpie Paras Yes Yes Noibat E a Airbok Tá Olha que legal Shiny A versão dele Básica Lindo 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 The Birds Nossa Esse Ride in Freight É absurdo Absurdo Vamos lá Voltorb Essa Elite Prime Inbox Que é o dos É absurdo Olha o Coffin Normal e o Easy Ai meu Deus Eu não gostei Ai esse Coffin Aqui eu não gostei Eu já tenho tantos Eu já tenho Eles me deram a dupla Eles me deram a dupla Vai ter que ficar sendo maluco Até agora Vamos lá Charmander Voltorb É Natal Coffin Akins Cubone Energia Golem Ai não é Não é Gabi Não é não Tudo bom Foi muito bom Vamos lá Pássaros EVE Jiggle Puff Coffin Stereo Akins Coffin Gabi Esse daqui é a base A Shine É o É a evolução base Do Green Ninja Que lindo Nossa Que legal Nossa Isso daqui Vou investir de verdade Nisso daqui Vamos lá Psyduck Stereo Clefairy Slowpoke Pikachu Yes É a katana Nossa Os valores Dessas cartas Que eu coloco É o mais alto Aqui no Brasil Tá Mas Estados Unidos Europa Japão No Ebay É tudo diferente Tá bom Tem algumas coisas Que batem Tem outras coisas Que não batem Então É Vamos Aqui Mais fácil por cima Tem coisas que batem Tem outras coisas Que não batem Tá gente Eu vou fazer um vídeo Também Sobre os valores Vou fazer tudo Pra vocês Tá Tudo Tudo no canal Vídeo sobre os valores Cartas raras Vou mostrar minha coleção Tudo vai dar certo Tá Para-se Tudo vai dar certo Reckons Sai daqui Tudo vai dar certo Stereo Ah Electrode Não é A Dama Reverse Foil Bonita Mas não é Charmander Maravilhoso Lindo Charmander Medgar Slow Palk Clefairy Coffin Vai Ai Trainer Ai Não foi bom Não foi bom Porque eu já tenho milhares Desse daí Gabi Milhares Mas tem gente que não tem Então tem que separar Pra eu dar pra eles Nos encontros Vamos lá Que bom Voltorb Geodude Eve Maravilhosa Linda Clefairy Jigglypuff Reverse Foil E Golem Ah Cê tá me brincando Cê tá brincando Comigo Vai Mewtwo Vamos lá Clefairy Coffin Voltorb Cubone Geodude Jinx De novo Eu não acredito Nisso Olha só Cê tá me zoando De novo Olha isso aqui Nossa De novo Que lindo Arruma isso daqui Guarda isso daqui Lindo Meu Deus Charmander Slowpoke Psyduck Pikachu Isso Consegui Finalmente Esse daqui É o Charmeleon Charmeleon Yes 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 Olha só Charizard GX Charizard GX E junto Com o Charmeleon Olha que lindo 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 Duas Normais Pra batalhar E dois de fogo Olha ele vem já Com uma habilidade Burning Fighter Olha o Jigglypuff Aqui Vamos Jigglypuff Vamos Yvie Keter Para de vir pra mim Ekans Keter Brilhando Muito bonito Ai O meu Quase 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 É o último Voltorb É o último Gente Voltorb Gel Dude Você vai comemorar O Natal Com a sua família Eu amo vocês Gente Amo vocês Nossa Muito Clayfairy Cubone Isso Vulpix De Alola Linda Maravilhosa Muito obrigado Deus por tudo Muito obrigado Vocês que estão Aqui no canal Tá Todos os códigos Vamos rever Vamos rever Vamos rever tudo Nessas duas Elite Trainer Box Eu peguei um Vulpix De Alola Um Froak Shiny Um Oranguru Shiny O nosso amigo Hoho Shiny Charmeleon Charizard DX Katana Shiny Nossa amiga Wigglytuff Esse O morceguinho aqui Shiny Noibat E Essas duas Perfeições E perfeição Você sabe Perfeição Você tem que cuidar E cuidar Sabe o que vai rolar Na quinta-feira Vamos abrir Esse box Aqui Sol e Lua Eclipse Quinta-feira A gente vai abrir Tudo isso Daqui Então Vamos torcer Aqui Vamos torcer A gente se vê Na quinta-feira Fiquem com Deus Que é isso que importa Tem um monte de link Na descrição Tirem suas dúvidas Com o link Na descrição Antes de perguntar Para mim Nos comentários Um beijo Fiquem com Deus Tchau pessoal E fim delex E highlighter Tirem sus Tirem sus É Transcrição e Legendas Pedro Negri